Fala galerinha Geek, beleza? Eu sou o Santo Galera e hoje vamos encerrar aqui nossa maratona onde eu mostrei vários discos de vinil para vocês. Mostrei os discos normais, os discos grandes e aí comecei uma nova saga mostrando para vocês os compact discs. No último vídeo que eu soltei de discos de vinil, eu informei vocês que teria mais um vídeo ainda para fazer, para encerrar essa nossa saga mostrando para vocês os discos de vinil de compact disc. Para quem não sabe, para quem é a galera mais nova, compact disc são os discos menores, os famosos CDs. Mas eu quero mostrar para vocês, para encerrar essa saga, alguns dos últimos discos que eu tenho aqui e alguns desses que eu vou mostrar para vocês aqui, eles estão sem capas. Então eu nem sei como que é o cantor. Alguns cantores de nome eu conheço, mas outros não. Esses discos aqui, 95% dos discos que eu já mostrei aqui para vocês são do meu pai, bem poucos que eu tenho aqui. Esse que eu vou mostrar para vocês aqui, eu vou deixar um para o final que é bem especial, mas vocês vão ver depois qual que é. Então vamos lá pessoal, famoso compact disc, disco pequeno, desse tamanho aqui, pequenininho. Esse daqui é do Tony D'Amito. Esse daqui vamos ver de que ano que é aqui, 1977, 47 anos. Olha aí, tempo aí. Esse aqui é o primeiro. Então eu não tenho a capa dele. Lembrando que esses discos aqui, como vocês viram aqui, 47 anos. Então são discos muito antigos. Alguns, é que assim, o vinil, ele tá bom assim e tal, apesar de parecer que tá meio, né, alguns riscos aqui, mas assim, tá bom. E algumas capas, depois que vocês vão aqui, elas estão um pouquinho amassadas, rasgadas, porque como eu falei, é que foi aí do tempo mesmo, né? Então nem todas as capas vão estar perfeitas. Mais um aqui que sem capa também. Esse daqui é do Walter Basso. Não lembro desse cantor, não sei como que ele era. Walter Basso. Vamos ver esse aqui de quando que é, se tem fácil o ano aqui. Não vou conseguir achar o ano desse daqui, mas olha aí. Mais um disco de vinil. Lembrando, e um detalhe pra vocês também, que disco de vinil, né, vamos dizer assim, a maioria deles é uma música de cada lado só, desses compact discos, né? Se tiver aqui algum com duas músicas de cada lado, eu mostro pra vocês, tá? Mais um aqui, Moacir Franco. Moacir Franco, eu conheço, acho que muita gente aí conhece também, né? Moacir Franco. Esse daqui, 1974. Olha aí. 50 anos, hein? Pra você ver, hein? 50 anos, esse compact disc aqui, hein? Imagine quantas vezes esse compact disc já não foi tocado, hein? As músicas que tem aqui, eu não vou lembrar. E você ficou, e a outra é Soleado, a música do céu. Não vou lembrar mesmo, é... Essas músicas aqui, mas olha aí, mais um pra vocês. Mais um aqui também, sem capa. Os Incríveis. Os Incríveis são incríveis mesmo, hein? Muita música bacana, tem essa banda aqui, né? Esse grupo de Os Incríveis. Essa aqui tem... Deixa eu ver de que ano que é essa daqui. Isso tá fácil também, ó. 1974. 50 anos, tem esse compact disc aqui também, com uma música de cada lado. Olha aí. Mais um aqui, sem capa também. Carlos Santos. Não tenho ideia de quem que seja isso aqui. Muito menos as músicas que tem nesse aqui. Esse aqui um pouquinho mais novo, viu? 1982. Ó. Mais um aqui, sem capa também. Esse daqui é do... Arnaldo Rodrigues. Arnaldo Rodrigues, ó. Arnaldo Rodrigues, acho que eu lembro, mais ou menos, assim. A fisionomia. Pouca coisa, assim, tá? Índio de... Ah, lembro sim. Lembrei por causa da música aqui, ó. Índio do Uruguai. Lembrei por causa da música aqui. Índio do Uruguai é outra música que tá apagada, ó. Se dá pra ver o que é a gaivota, não lembro do quê. Mas esse daqui, ó. 1977 também. O último aqui, sem capa, mas não o último que eu vou mostrar pra vocês. Bone Yan. Quem aí conhece Bone Yan? Muita música bacana, né? Flashback. Esse daqui, não... 1978. Olha aí, o ano que eu nasci, ó. Contando a idade, pra quem não sabe. 46 anos, hein. Tem esse compact disc aqui. Certo? Então, vamos lá pros que tem capa. Esse daqui, ó. Mas não sei que cantor que é, assim, por nome. Mini Rosso. Ó. Não tenho a mínima ideia de quem que é esse cantor aqui, viu? Vamos ver se tem o ano do disco aqui. Esse daqui, se tiver, não tô enxergando, não tô vendo. Bom, mas tá aí, ó. Mais um pra vocês, ó. Tá? Aqui como que é a capa. Com esse furo no meio aqui, né? A maioria dos compact disc, né? Vinha com esse furo no meio aqui, né? Eu acho que eles vinham com esse furo aqui. Não sei se pode ser que eu falo em bobagem, né? Mas como eu não tinha nenhuma informação, assim, às vezes, do cantor, na capa, nada, né? Então, eu acho que eles vinham com esse furo aqui pra você, quando pegasse o compact disc ali na loja, né? Você pudesse olhar aqui, né? O nome do cantor, as músicas e tal, né? Acredito que seja por isso. Mais um aqui também, do mesmo jeito, ó. Só tem a capa aqui, que não tem informação do cantor, nada, né? Esse daqui é Célio Roberto. Não lembro também. Ó. Pesadinho esse aqui, viu? Pesadinho. Esse daqui, também não vou encontrar o ano nele. Ó. Deixa eu guardar aqui. Mais um. Raimundo Fagner. Acho que esse aqui muita gente conhece, né? Raimundo Fagner, né? Olha aí. A parte de trás. A música aqui, Cartazes. Esse aqui eu lembro, hein? Não vou cantar aqui pra vocês, porque não tenho voz pra isso, né? Mas a música que tem aqui, essa Cartazes aqui, eu lembro. Eu escutei muito. Olha aí. Esse daqui, 1984. Aqui, ó. Esse aqui é um pouquinho mais novo. Deles aqui, né? Ó. Raimundo Fagner. Músicas bacanas, tem o Raimundo Fagner, viu? Olha aí. O penúltimo... Ah, não. O penúltimo não. Tem mais três ainda. Nalva Guiar. Olha aí. A parte da frente e a parte de trás. Nalva Guiar eu lembro, mas as músicas aqui... Eu vou lembrar dessa daqui, ó. Ah, não. Lembro sim. Eu disse que ia lembrar só dessa música aqui, ó. Meu Primeiro Beijo. Mas a hora que eu lia de cima aqui, eu também lembrei, ó. Beijinho Doce. As duas músicas que eu lembro aqui. Agora o outro aqui. Amigos, como antes, eu não vou lembrar. Do filme Conta do Vigário, ó. Beijinho Doce também do filme Conta do Vigário. Alguém assistiu esse filme Conta do Vigário? Só tem a galera que é bem antiga aí, né? Não assisti, não. Ó. Esse daqui é de... Vamos ver se tem aqui. É de 1976, bem aqui embaixo, ó. Isso vai dar pra vocês verem, ó. Aqui, ó. Esse compacto de disque aqui são duas músicas de cada lado. Vamos ver se vai dar pra ver aqui. Vou mostrar pra vocês. Pegar um reflexo aqui, ó. Acho que não vou conseguir pegar. Mas aqui, assim, ó, dá pra ver, ó. Tá? Tem uma divisória aqui entre um... É, não vai dar pra ver. Bom, pelo menos eu olhando na câmera aqui, eu não consigo ver muito bem essa divisória aqui, né? Entre uma música e outra que tem aqui. Como se fosse quase um friso aqui, assim, ó. Tá? Penúltimo. Esse daqui. Uma curiosidade pra vocês. Tô gravando esse vídeo aqui no dia... 11 de maio. E hoje meu Coringão perdeu pro Flamengo. Foi 2 a 0. Paciência, né? Fazer o quê? Ultimamente meu time não anda muito bem. Eu não lembro que... Essa música aqui... Porque como eu falei, né? O Gui Spera é do meu pai. E eu não vou lembrar. O Grito da Fiel. Não sei se eu já ouvi. Se eu já ouvi... Ele ouvindo isso aqui. Eu não lembro agora. E o Hino do Corinthians. O Hino do Corinthians, não sei, né? Mas esse aqui, ó. O Grito da Fiel. Não sei não, viu? 1974. Bem antigo. Também saquei em 50 anos. Aí, ó. Beleza, pessoal? Parte da frente, parte de trás, tá? E o último aqui pra mim tem um sentimento bem bacana, né? Que é esse daqui, ó. O Fofão. Quem aí é da época do Fofão? Lembra do Fofão, hein? Foi o tempo bacana, o tempo gostoso. Tem aqui a parte da frente, a parte de trás. Uma curiosidade. Que esse compacto de discos aqui, você comprava... Aqui, ó. Vamos fazer propaganda pra vocês, hein? Você comprava o caldo Knorr. Tá vendo aqui embaixo? Aqui, ó. Caldo Knorr. E eu não sei se... Bom, não vou lembrar, né? Eu sei que você tinha que dar mais alguma coisa, algum valor em dinheiro ali quando você comprava o caldo Knorr e adquiriu o disco. Isso eu não lembro. Mas eu sei que tinha que comprar o caldo Knorr. E... E eram dois discos, eu lembro, na época. Só que a minha mãe comprou só um. O outro, ela não comprou. Eu não sei se era caro na época também. Não sei, viu, pessoal? Mas deixa eu ver aqui, ó. O Mundo Novo. Eu não vou lembrar a música, assim, sabe? E a outra é da Fofolândia. Mas eu não vou lembrar as músicas aqui, ó. Bonito esse compacto de discos aqui, né? Mas eu vou mostrar a parte de dentro pra vocês. Ah, bem simplesinho, olha aí. Ó. Esse daqui... Ó, eu não vi a data aqui, mas eu vou tentar chutar mais ou menos. 1986, por aí. Será? Vamos ver. 85. Errei por um, viu? É, 85. Eu lembro que era mais ou menos nessa época mesmo. 85, 86. Que saiu esse compacto de discos aqui do Fofão, ó. Quem aí tem esse aqui? E quem tem o outro aí também? Se eu achar a internet ali, eu ponho aqui pra vocês. Se eu achei, vocês estão vendo aqui no cantinho qualquer outro disco do Fofão, tá? Mas olha aí. Nostalgia pura, hein? Ah, que vontade de ouvir isso aqui de novo, hein? Talvez depois eu busque aí no YouTube pra poder ouvir de novo essas duas canções que tinha aqui. Beleza? Bom, pessoal. Então é isso daí. Encerrando aí a nossa saga aí, mostrando pra vocês os compactos de discos. No final do vídeo vai ter uma sugestão de playlist de discos de vinil. Onde eu vou mostrar pra vocês, onde tem os vídeos de toda a coleção completa aí dos discos que eu já mostrei aqui pra vocês. Quem aí curte essas coisas, dá uma olhada lá que tá bem bacana. Beleza? E se pra frente e no futuro eu comprar mais alguns compactos de discos, mais alguns discos novos, né? Com certeza eu trago aqui pra vocês. Beleza? Mas então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo. E... Falou! Tchau, tchau!